A gente tem amanhã o Dia Mundial da Diabética e a gente já tem a importância disso. Eu sempre digo que é muito difícil alguém na família ou próximo de amigos não ter alguém com diabetes. E às vezes as pessoas se enganam achando que a diabetes é uma coisa simples. Não, não é simples. Se cuidar, fica simples. Por isso que a gente tem a história de que nós temos que prevenir. Então eu quero agradecer a todos que possam nos ajudar na divulgação da corrida. Que faz diretamente o pessoal de imprensa que está aqui. Porque nós temos dois grandes momentos, dois grandes eventos. É o jantar e a corrida que hoje sustenta o ano todo o trabalho de algumas pessoas que são remuneradas. Justamente remuneradas. E outras que não são remuneradas, mas também que nos dão sempre o calor e o afeto da participação. Gente, então obrigado. O Paulo Duíra vai passar para vocês as informações que às vezes são informações que tem que guardar bem. Porque eu acho que quando você conhece os motivos de uma doença, a gente começa a pensar um pouco mais no trabalho valioso que se faz aqui. Através dos nossos funcionários e evidentemente do nosso presidente Paulo Duíra. Gente, obrigado pela presença. Então, o diabetes no mundo chama-se de epidemia. Mas a epidemia não é só para doenças infectocontagiosas, não. É tudo que cresce alarmantemente. Então nós temos uma epidemia de violência no Brasil? Temos. Cresceu assustadoramente a violência. Temos uma epidemia de diabetes no mundo? Temos. Porque olha aqui, 62% aumenta em 25 anos. Muito além do aumento do crescimento populacional. Então, está aumentando muito mais do que a população. No mundo, conforme o nosso Atlas 2015, são 642 milhões de pessoas com diabetes. São 415 milhões no ano de 2015 e deverão ser a persistir esse aumento. Se não houver um incremento, um aumento, 642 milhões lá pelos anos de 2040. O Brasil está no top 10 aí. É o top 10 que a gente não gostaria de estar, mas estamos. O Brasil é o quarto país do mundo com 14,3 milhões. O nome dele era Frederick Benklin, Sir Frederick Benklin, médico canadense, que descobriu a insulina em 1921 e a insulina foi saudada, então, como a cura do diabetes. E até hoje me perguntam, mas doutor, cadê a cura? Eu digo, a cura foi descoberta em 1921. As pessoas até então morriam para a incocinência. morriam em torno de um ano, um ano e meio, às vezes dois, por absoluta falta de insulina. E o tratamento era a dieta de fome, era a dieta absolutamente proteica, que hoje está se fazendo para emagrecer às vezes, mas ninguém aguenta muito tempo, agora imagina aguentar um, dois, três anos de dieta proteica apenas. Então, os indivíduos iam emagrecendo, 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 esperando uma cura que não vinha, que não vinha, que não vinha, que não vinha, até que surgiu no final de 1921.